O que é educação? Educação é uma coisa que só acontece no plural e tem que gerar aprendizagem. Então tem que ter mais de um. Educação não é que cada um saiba, não é quem troca. E aí tem que trocar o que tem pelo que não tem. E quem troca seis por meia dúzia está aí perdendo tempo. Educação integral para mim é quase uma redundância. Educação pressupõe um fim. Acho que nós nascemos para ser educados. E para você ser educado você precisa de aprender. Você aprende tudo é de toda a vida. Então educação integral pressupõe como é que você se apropria e vive intensamente todos os valores da sua humanidade, do seu humanismo, do seu coletivo. Bom, quando eu falo em educação integral eu não estou pensando nem de longe em escola de tempo integral. Escola para mim é um meio, educação é um fim. A escola está a serviço de um fim, que é aprender. Então, quando se pensa que a educação integral pressupõe todo o tempo, o tempo todo, pressupõe que a escola é um dos espaços de aprendizagem, tão importante quanto todos os outros, nem mais nem menos, quanto a rua, quanto a praça, quanto ao convívio social, o mundo do trabalho, o mundo da casa, o mundo da comunidade, em muitos sentidos. Quando eu penso em território, eu penso que é o lugar da vida. Eu trabalho com dois conceitos básicos. Um que é meu lugar é aqui, o outro chama-se cuidando dos tataranetos. Ou seja, esse lugar onde nós estamos é o melhor lugar do mundo, porque é aqui que se realiza plenamente. Então, é cuidar do presente do presente. O outro é cuidar dos tataranetos. Como é que você cuida desse lugar para o futuro, para aqueles que virão e você não vai ter tempo de conhecê-los. Então, o território é esse lugar onde você vive o presente e o presente do futuro. E é a integridade, é a mistura, junto e misturado. Então, ele não é dividido anatomicamente em pedaços. Quando se divide territórios em pedaços ou faz uma fratura e que lugar de educação é na escola e aqui fora da escola é outra coisa, a gente está perdendo a grande oportunidade de manter as conexões, manter essa integridade e esse sentido pleno que é a vida da gente. Uma cidade educativa, uma cidade educadora é aquela onde todos os espaços públicos e privados são espaços de aprendizado, onde todas as pessoas são educadoras de potencial e todos os fatos devem ser geradores disso. Isso significa uma mudança de atitude, de postura em relação a alguns paradigmas. Há muitos anos eu falo que eu não quero tirar os meninos da rua, eu quero mudar a rua. Porque a rua, se é o lugar da festa, da religiosidade, do carnaval, da nossa manifestação política, para a gente comemorar o tiso do nosso time, a rua é o lugar onde se vive a cidadania plena. Por que a gente quer tirar os meninos daqui? Porque não faz dela um espaço de aprendizado permanente, produtor de generosidade e solidariedade. Então uma cidade educativa, ela deve trabalhar fundamentalmente não pelo lado vazio do corpo. Então cidades ou estados ou instituições que medem IDH, para mim estão medindo o lado vazio, medindo carências. E quando você mede carência você não tem solução, porque a solução nunca está de dentro, é sempre de fora, mas tem que aprender a medir potencial. Então não é IDH, é IPDH, qual que é o índice de potencial de desenvolvimento humano. Se toda cidade trabalhasse o seu potencial de desenvolvimento humano e a capacidade que tem de acolhimento, de convivência, de aprendizagem, de oportunidade, nós teremos sim as condições e os indicadores de construir uma cidade educadora, uma aldeia para não perder ninguém. Isso é possível fazer boa educação com bons educadores. É a pergunta que me fazia, onde é que estão os bons educadores? Eles não estão sendo formados nem na quantidade nem na qualidade necessárias para a nossa população pelos centros de formação. As universidades, as escolas de magistério, os cursos normais, não formam. E a pergunta é, como é que a gente pode formá-los? Nós percebemos que era um cidadão. As pessoas no seu lugar deveriam ser os educadores e produzir educação. Quanto mais eu puder trazer as pessoas para essa possibilidade de troca, de aprendizado, de ampliar o nosso repertório, melhor. Então, esse personagem, ele pode ser qualquer um, para quem eu olhe pelo lado luminoso. E se a gente puder olhar o lado luminoso das pessoas, não importa a sua idade, seu sexo, sua cor, nada disso, mas o que elas trazem de si, de significativos, podem contribuir. Quando a gente começa a mapear isso, você vai ver, você tem um banco, um repertório de talentos, de formações, de soluções, de possibilidades de construção, de transformação. E a transformação é sempre de dentro para fora. Porque você está olhando pelo lado cheio do copo. É o que tem dentro do copo. Está cheio, pode ter um pouquinho, mas é isso que faz sentido para mim, para a transformação.